O motociclista morre e o corpo fica aguardando perícia em rodovia de Montemor por mais de duas horas. Polícia procura bandido que invadiu uma lanchonete que fica dentro da rodoviária de Valinhos neste fim de semana. Usuários do terminal afirmam que casos de violência são frequentes. Prefeitura de Campinas torroga prazo para aposentados pedirem isenção do IPTU. E também, Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Ituano surpreende e vence o Internacional de Porto Alegre. O resultado classifica o galo pra próxima fase da competição. Agora, no Bande Cidade. Boa noite. Um motociclista morreu hoje à tarde na rodovia que liga Campinas a Montemor. A família teve que esperar por mais de duas horas a perícia técnica com o corpo no local. José Cipriano da Silva Filho, de 25 anos, foi vítima de um acidente ainda sem explicação. O soldador trafegava de moto na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, a SP-101, na altura de Montemor. Ele saiu da empresa onde trabalhava para almoçar com os pais em casa. Mas, no meio do caminho, perdeu o controle do veículo, bateu a cabeça no guarde-reio e caiu no asfalto. O rapaz chegou a ser socorrido, mas morreu no local. Os moradores do bairro, que fica nas margens da rodovia, alegam que o jovem foi vítima do serol usado em linhas de pipa. No entanto, as causas do acidente ainda vão ser apuradas. Eu não posso falar quem foi, quem é e quem não é que sortam, porque a gente não fica coiando, filho de fulano, sessicrano. E, às vezes, tanto de sorte a criança, como até a gente adulto só de sair, né? Eu não posso falar quem é, nem que se foi pipa, porque eu não vi, né? O acidente aconteceu por volta do meio-dia e, até às três e meia da tarde, o corpo do jovem permaneceu no local. A perícia foi acionada pela Polícia Militar Rodoviária e, mesmo depois de duas horas do chamado, nenhum perito tinha aparecido para liberar o corpo. Fazem aproximadamente três horas, aguardando a perícia, pedi para aguardar, estamos aguardando a perícia para poder remover a vítima e o carro de cadáver já está no local. Enquanto isso, os policiais, socorristas e agentes funerários ficaram presos no local. Cada vez mais, os curiosos se aglomeravam na beira da rodovia e o risco aumentava. Por telefone, o Instituto de Criminalística de Americana, que atua em Montemor, em mais oito cidades, informou que a demora aconteceu porque os peritos estavam realizando outros atendimentos naquele horário. E, depois de denúncia, policiais do Batalhão de Ações Especiais prenderam, neste domingo, três homens que tinham invadido uma casa na Vila Barandina, aqui em Campinas. Um dos bandidos chegou a ser suspeito de participar da morte do ex-prefeito de Campinas, Antônio da Costa Santos. Das três prisões, uma chamou a atenção, a de Anderson Rogério Davi Uboca, suspeito de ter participado do assassinato do ex-prefeito de Campinas, Antônio da Costa Santos, o Toninho, em 2001. Na época, ele foi liberado por falta de provas. Ele ficou preso, na época, em 2001, ficou 60 dias preso por causa disso daí. Ele foi indiciado sim, ele foi apontado como sendo um dos autores e foi absolvido. Ao ser questionado sobre a morte do ex-prefeito, Anderson preferiu o silêncio. Tem alguma coisa a ver você com ele? Anderson e os comparsas foram presos dentro de uma casa na Vila Brandina. Segundo a polícia, eles monitoraram a residência por um mês e, assim que os donos saíram, invadiram o local. O Anderson, um dos indivíduos, estava de fronte à residência, fazendo a vigilância. De imediato foi detido. Em alto contínuo, adentramos a casa e, dentro da casa, notamos que haveriam indivíduos também. Os bandidos tentaram pular o muro, mas foram detidos pelos PMs. A polícia conseguiu recuperar computadores, máquinas fotográficas e celulares. Eles olharam bem na casa, eles estavam certos, o que queriam. A maior parte é para eles eletrônicos, né? Os mais caros. Imagens do circuito de segurança flagraram a ação de um bandido dentro da rodoviária de Valinhos neste final de semana. Armado, ele rendeu funcionárias de uma lanchonete que fica dentro do local e levou o dinheiro do caixa. Quem frequenta o terminal afirma que a insegurança é constante. Bom, desculpe, nós tivemos aí um problema técnico. Vamos, então, ao intervalo. A seguir, você vai ver que moradores do Jardim Xangai fazem passeata para lembrar as vítimas da maior chacina da história de Campinas. Amigos e familiares cobram uma solução para o caso.